Na semana da prova do mais disputado teste de avaliação de desempenho dos estudantes do ensino médio, o entra e sai nas salas de aulas dos cursinhos é intenso. A concentração na fala do professor fica redobrada. E não é para menos. Quem sonha em cursar uma universidade pública de qualidade tem mesmo que se dedicar e estudar muito. Porque o Enem não é nada fácil. E para conseguir assimilar tanta informação sobre matemática, geografia, física, química, português e tantas outras disciplinas, cada aluno tem uma estratégia de estudo. E a desses 10 estudantes aí foi tão eficiente que acabou indo parar nas redes sociais. É que o grupo de amigos que está cursando o terceiro ano decidiu criar uma página para postar os resumos que faziam para estudar. A ideia partiu do Felipe, que teve todo o apoio das amigas. Está na moda esses estudantes e a gente tem um grupo da gente no WhatsApp do terceiro ano. E o pessoal da nossa série, inclusive de outras séries também, eles sempre pediam para a gente, porque eles sabiam que a gente fazia os resumos e tal. E aí eu tive a ideia, porque está tendo muita repercussão, muita gente está seguindo e tal. E aí eu tive a ideia de criar o Enem Simplifica. Aí eu juntei, eu e as meninas criamos um grupo de WhatsApp e a gente bolou as ideias de como fazer, de o que a gente colocar, fazer o planejamento. A gente já fazia isso antes de começar a página, principalmente no grupo da sala. Nós éramos sempre as pessoas que faziam mais resumos, as pessoas sempre pediam para a gente, e a gente trocava também com essas pessoas. Como os 10 amigos fazem postagens na página, foi preciso padronizar os resumos. A gente faz os resumos para a gente mesmo, assim, de acordo com as matérias que a gente está estudando. E a gente tira foto, posta na página, às vezes a gente combina entre si alguma coisa ou outra, o fundo que vai colocar, alguma coisa assim, e a gente posta na página. Algumas pessoas pedem para a gente também fazer de algumas matérias, a gente vê se tem disponível ou se a gente vai futuramente estudar isso, faz e posta também atendendo alguns pedidos. Além de ser uma ferramenta para trocar conhecimento, a página tem uma proposta solidária, de ajudar aqueles alunos de escolas públicas com menos acesso à informação. A Natália mesmo diz que tem vários amigos de outras escolas que se beneficiam com as postagens. É uma troca de experiência porque, vendo essa questão da greve que teve e tudo mais, a gente faz mais como solidariedade às pessoas que tiveram o estudo interrompido. Então, nós postamos, tiramos fotos e mandamos para eles, para que eles consigam também ter a mesma oportunidade que nós. Em menos de dois meses, a página Simplifica Enem já alcançou mais de 700 seguidores que interagem e até dão sugestões de matérias a serem postadas. A ideia, que inicialmente era só para a preparação para o Enem, deu tão certo que o grupo pretende continuar com as postagens após o exame. A gente queria ajudar as pessoas da escola. Aí acabou que ajudou várias pessoas de outras cidades, de outras regiões, até de outros países. Isso motiva muito a gente a postar, até porque as curtidas que a gente recebe, os comentários, os pedidos, eles são meio que uma forma de carinho que eles têm com os nossos resumos. E a gente se sente muito feliz de ter recebido isso, muito contente, muito motivado. Para o Hudson, que é coach em educação, o grupo só tem a ganhar com a iniciativa. Todo movimento que você faz de compartilhamento de conteúdo, de informações, de ensinar, você aprende junto. É um dos canais de aprendizado que nós temos. Mostra uma força de caráter enorme, porque eles poderiam estar preocupados apenas com a competição e, no entanto, além de se prepararem para o Enem, ainda estão preocupados com a preparação de outros alunos. Além de ser uma forma dos alunos terem uma atividade em conjunto, eles ajudam, inclusive, alunos de outras instituições públicas que passaram por greve, estão com o conteúdo atrasado e estão nesse clima de ansiedade em relação à prova. E para quem está aí sofrendo com essa ansiedade toda que o Hudson falou, é bom ficar ligado nas dicas do coach de como se comportar nesses últimos dias de estudos antes da prova. O momento agora é de estudos dirigidos, conteúdos estratégicos e aqueles que o aluno tem mais dificuldade. E uma coisa que, eventualmente, a gente subestima, mas também é um momento de relaxamento, de equilíbrio emocional para chegar na prova bem e conseguir fazê-lo com tranquilidade.